Justo em passos, câmeras de segurança registraram o momento em que uma caminhonete teria perdido os freios. O Sander Kelsen está ao vivo, tem mais detalhes. Sander, primeiramente, feliz 2024 pra você. Que notícia é essa? Guto Moreira, bom dia, boa tarde. Boa tarde também a todos. Imagens que foram registradas ali na cidade de Passos, região da rua Goiás, neste cruzamento. Segundo as informações de moradores que estavam ali no local e de funcionários também do posto, o motorista dessa caminhonete teria perdido os freios ao passar por este cruzamento aí. É um morro, né? Pelo que a gente acompanha nas imagens. Mas, segundo as informações de populares, ele conseguiu retomar a direção, o controle do veículo e, graças a Deus, ninguém ficou ferido neste caso. A gente repara também que é um cruzamento bastante movimentado. Aquela moto que está ali no cruzamento, ela parou um pouco antes da caminhonete passar e, graças a Deus, Guto, ninguém ficou ferido neste flagrante que foi registrado em Passos neste final de ano, Guto. Graças a Deus mesmo, Sander. Obrigado aí pelas informações. É que o motociclista, a gente pode ver, ele estava devagarinho, né? Esperando ali pra poder fazer o pare ou enxergar, né? Se estava vindo algum veículo ali de cima e, quando ele viu, percebeu, se deparou com aquela caminhonete descendo em alta velocidade. Até parece uma perseguição criminosa. Você que está acompanhando aí agora na tela do Jornal do Meio Dia, aqui na tela da TV Alterosa, gente, não é não. Essa caminhonete teria perdido os freios, segundo testemunhas. E a gente pode ver o desespero, principalmente dos frentistas, né? Dos funcionários ali desse posto de combustíveis que fica ali na Rua Goiás, na região da Rua Goiás, no centro de Passos, bem movimentado.